Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista, hoje para fazer uma análise bem rápida, bem tranquila, bem fácil de uma das teses mais alinhadas que a gente tem na carteira, se não a tese mais alinhada da carteira, que é a Ambipar, tá? Operação muito, muito alinhada, tanto é que eu deixei para fazer essa análise mais para frente, dei prioridade para a IPO, dei prioridade para outras operações que tinham um pouquinho mais de nuance, tá? A gente teve uma gestão, é uma empresa que opera nas áreas de gestão e valorização de resíduos, tá? O chamado Environment, atendimento emergencial em químicos, poluentes e combate a incêndio, que é a Response, que é justamente a área que ela está expandindo mais forte, com foco ali na América do Norte nesse momento, tá? Uma operação comprada no UK, no United Kingdom, na Inglaterra, recentemente, porém mais por questão de oportunidades do que qualquer outra coisa, o foco mesmo na América do Norte e iniciando a terceira vertente, que é a Green Tech, tá? Ainda incipiente, mas a gente deve ver desenvolvendo paulatinamente nos próximos trimestres com mais informação, tá? Operação, aliás, essa compra está explicada no terceiro trimestre de 2020, que está aqui embaixo, como sempre, aconselho a todos que não conhecem a operação a assistirem o vídeo desde o IPO, tá? Operação muito alinhada, aconselho ver os vídeos anteriores, como dito, tá? Para quem não conhece a empresa, mas é possivelmente a tese mais amarrada do portfólio no momento. Feliz eu estou em ter dobrado a posição nessa queda mais recente que teve, na faixa dos 22 e pouco, dobrado para cliente, iniciado no meu portfólio, vocês lembram no IPO, eu não tive condições de entrar porque estava sem caixa, a forte ampliação das operações com foco na América do Norte, no response, criando uma rede de atendimento mais ampla, é algo que visa e tem conseguido atender melhor os clientes existentes e ampliar a captação de novos clientes, como dito, a compra recente no UK, no United Kingdom, Inglaterra, Reino Unido, mais por oportunidade, mas de qualquer forma não deixa de mostrar que a empresa está com o leque aberto e vai fazer tudo o que for positivo para a operação como um todo, tá? O do Diligence, muito tranquilo, foi um resultado muito, muito positivo, a gente vê a receita líquida, trimestre, trimestre, year and year, com crescimento de 83%, tá? Versus o mesmo período do ano passado, quarto trimestre de 2020 versus o quarto trimestre de 2019, o EBITDA, com crescimento de 86,8%, year and year, que obviamente leva a gente até uma melhoria da margem, essa margem vai para 28,2% no quarto trimestre de 2020, versus 27,7% no quarto trimestre de 2019, algo bem positivo, a gente vê inclusive essa tendência de crescimento paulatino ano a ano, quando a gente olha ali a série anual, tá? A gente vai comentar isso daqui um pouco mais para frente, o lucro líquido com crescimento de 718%, obviamente descomunal, não acho que esse é o foco, mas é bom ver que ela está com um lucro líquido saudável e dispensa comentários, está tudo acompanhando, desculpa, tudo acompanhado de um resultado anual forte, com forte evolução, a gente vê uma melhoria, um crescimento das contas contínuo, a melhoria contínua da margem EBITDA, como eu tinha falado antes, uma delta pior ali na margem líquida, mas ainda assim na faixa dos 7% ali, bem positiva, extremamente, especialmente considerando que ela está crescendo agressivamente em uma direção muito positiva, e que a gente teve um lucro líquido afetado por um liability management forte e muito bem feito no trimestre passado, então super positivo, está extremamente tranquilo, com médio e longo prazo do ativo, estou bem feliz com a operação, sempre interessante para quem quiser pausar a abertura do environment na tela, a gente vê aí faturamento, EBITDA, margem, justamente para ter um entendimento de como funciona cada uma das partes da operação, na sequência a abertura do response, que é justamente esse que está tendo um investimento maior em compra de operações, expandindo como visto no mapa nos Estados Unidos, na América do Norte, nos Estados Unidos não, porque tem uma operação no Canadá, mas assim, América do Norte em geral, vale citar a destinação de uma diretoria técnica para a criação da AmiparCoin, não é bem criptoativo, é moeda digital para lidar com crédito de carbono, acho que é uma iniciativa bem positiva, a gente ainda não tem muita informação, mas eles já se comprometeram durante a teleconferência a fazer um evento para explicar isso, acho que é bem positivo, facilita ali a forma de lidar com crédito de carbono, que é um mercado que justamente tem muito potencial, mas ainda não está propriamente formalizado de uma forma que popularize aquilo e torne aquilo cada vez mais um mecanismo interessante de negociação, que pode favorecer bastante a operação aqui, dado que essa moeda serviria ali para tokenizar os créditos de carbono que são gerados aqui por valorização de resíduo, que é a operação que gera crédito de carbono na operação da Amipar, eu acho muito positivo, tem uma capacidade de expansão disso bem interessante, e que pode justamente virar mais um ponto bem positivo na operação, acho que é só um plus, a operação por si só já se faz algo muito positivo no portfólio, mas é um algo a mais que a gente pode ver acontecer e justamente ampliar aqui a amplitude dessa operação. A minha posição está aqui do lado, como vocês podem ver, a primeira parte ali era aquela para cliente do IPO, eu nunca apago isso porque faz total sentido, não importa que o preço seja mais caro, e justamente na segunda trancha ali, a gente vê uma trancha mais barata, que foi o preço médio para baixo para clientes, e justamente a minha entrada, uma vez que no IPO eu não tinha caixa para fazer essa entrada no Amipar, como explicado nas outras operações, estou muito tranquilo com o ativo, muito feliz com o andamento da operação, não entendo como ainda não foi focalizado pelo mercado o ativo como algo muito promissor médio e longo prazo, mas também até aí zero preocupado, eventualmente a realidade se impõe. A operação muito, muito alinhada com as tendências de ESG, de Environment, Social e Governance, está muito bem gerida, os planos deles são ambiciosos, estão sendo colocados em prática com habilidade da gestão, estão sendo colocados de forma muito positiva, inclusive a gente está vendo a adição de várias operações e a margem ebítida crescendo mesmo, acoplando novas operações, o longo prazo aqui é claramente brilhante, estou zero preocupado com o ativo, acho uma ótima operação. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só entrar lá, me fazer perguntas, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvidas sem qualquer problema e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso, opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise da OceanPact, amanhã podem ficar todos tranquilos. Grande abraço!